Atenção, este vídeo tem spoilers. Poucos livros de ficção científica contemporâneos conseguiram ter o mesmo nível de prestígio que O Problema dos Três Corpos, do autor chinês Xi Xin Liu. Tido como um dos melhores livros de sci-fi lançados nas últimas décadas, O Problema dos Três Corpos vendeu milhões de cópias ao redor do mundo e convenceu a Netflix a fazer uma adaptação comandada pela mesma dupla que capitaneou Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss, que se uniram ao roteirista Alexander Wu para formarem um trio de showrunners para o novo projeto. E a notícia do envolvimento dessa dupla, também conhecida por seus iniciais como D&D, causava certa apreensão, especialmente por conta do gosto amargo deixado pela queda da qualidade de Game of Thrones nas temporadas finais. Mas agora que a primeira temporada de O Problema dos Três Corpos foi lançada, eu sinto que o programa conseguiu dar sim uma limpadinha na reputação manchada da dupla D&D, porque a série por si só consegue ser boa e prender a nossa atenção durante seus oito episódios. Mas aqueles que, assim como eu, leram o livro e viraram fãs dele, também vão perceber que essa adaptação ainda não consegue parecer uma obra-prima do mesmo calibre que o original. E o melhor jeito de explicar isso é usando a imagem de um pão indiano. Como assim? Calma, eu vou explicar. O Problema dos Três Corpos foi originalmente publicado em 2008 na China, onde ele se tornou um sucesso de vendas e de críticas, sendo premiado com as maiores honras de ficção científica do país. Mas foi só alguns anos depois, em 2014, que o livro foi traduzido para o inglês pelo escritor Ken Liu, e isso ampliou a fama do título, especialmente depois que essa tradução ajudou o livro a vencer o Hugo, um dos mais famosos prêmios de literatura e de ficção científica do mundo inteiro. Daí em diante, o Problema dos Três Corpos ganhou ainda mais traduções e se tornou um best-seller internacional, aclamado como uma das grandes obras-primas contemporâneas de sci-fi. E mais tarde, o autor Si Shin Liu escreveu mais duas continuações para fechar uma trilogia chamada Lembranças do Passado da Terra. Então era uma questão de tempo até alguém querer adaptar o Problema dos Três Corpos. E os primeiros a fazerem isso foram os chineses, que lançaram uma série de 30 episódios em 2023 para levar o primeiro livro da trilogia para as telas. Mas enquanto isso, a Netflix também estava desenvolvendo a sua própria versão, comandada pela dupla D&D e Alexander Wu. O que já chamava a atenção, afinal toda a indústria estava de olho nos D&D para ver o que os infames showrunners de Game of Thrones fariam após terem comandado uma das séries de TV mais populares da história. E a escolha de D&D por adaptar o Problema dos Três Corpos já indicava que eles estavam dispostos a tentar algo diferente, já que o livro não tem nada a ver com Game of Thrones. Em O Problema dos Três Corpos, vemos como a humanidade reage quando consegue fazer contato com uma raça alienígena pela primeira vez. Uma conversa que se iniciou lá atrás, na China, durante o turbilhão da Revolução Cultural. E depois desse contato ter sido mantido em segredo durante décadas, agora ele vai ser revelado para o mundo inteiro por meio de cientistas que começam a passar por experiências bizarras da noite para o dia, vendo alucinações e fenômenos cósmicos aparentemente inexplicáveis. Mas sendo um livro chinês com uma trama que se passa inteiramente na China, como é que isso se traduz na adaptação ocidental da Netflix? Bom, é inegável que vários elementos foram mantidos. A premissa do programa é a mesma, revelando pouco a pouco como se deu o primeiro contato com os alienígenas, como isso deu origem a uma conspiração na Terra, e como humanos aliados dos extraterrestres usam um jogo de realidade virtual para recrutar novos membros. E tudo isso se dá a partir dos mesmos conceitos científicos abordados no livro. Por exemplo, a existência de diferentes dimensões que os humanos são incapazes de perceber. Algo que é explicado numa cena em que uma personagem usa um pão indiano para ilustrar a ciência por trás dessas dimensões ocultas. Ah, e tem, é claro, o tal problema dos três corpos que dá nome à história. Na astrofísica e na matemática, o problema dos três corpos é um desafio sem solução até hoje, que tenta responder a seguinte pergunta. Como seria a movimentação de três corpos celestes orbitando juntos? A gente sabe responder isso para dois corpos celestes, mas ainda não foi desenvolvido um modelo matemático que consiga prever esse comportamento com três corpos celestes. E a partir disso, o programa vai criando algumas cenas que são praticamente idênticas às do livro. Eu penso, por exemplo, nos flashbacks da Ye Wenjie durante a Revolução Cultural na China. Ou então nos momentos de escala épica. Seja mostrando as simulações de realidade virtual, as ilusões criadas no céu pelos alienígenas, ou o ataque contra o navio dos aliados dos extraterrestres. Ver esses instantes sendo recriados empolga porque essas são algumas das cenas mais inesquecíveis do livro. E também ajuda bastante o fato de que os efeitos especiais sejam tão bem executados. Quando é para parecer um jogo de videogame, eles sabem ajustar para que os efeitos pareçam um pouco artificiais demais. Mas eles também trazem uma fotografia complexa durante as simulações, que se sai muito bem no desafio de representar as sombras imprevisíveis que surgem quando se está exposto a três sóis ao mesmo tempo. Como a gente não tem três sóis na vida real para usar de referência, é impressionante perceber como a fotografia foi criativa e convincente na hora de iluminar os seus atores de forma tão complexa. E quando é para trazer uma visão assustadora na parte do mundo real, eles sabem aplicar a técnica certa no momento certo. Algumas cenas de suspense funcionam na base de efeitos muito singelos. Já instantes mais grandiosos são criados com gráficos complexos para traduzir a pequenez sentida pela humanidade frente a fenômenos tão surreais. Mas quem leu O Problema dos Três Corpos também vai notar que a série fez alterações bem drásticas em relação ao livro. A principal delas sendo a escolha de afastar a trama da China. No livro, toda a ação se desenvolve nesse país. Mas na série da Netflix é diferente. Sim, ainda temos a origem do conflito acontecendo na China, mas de resto o programa transfere a história para a Inglaterra. E mais chamativa ainda é a decisão de eliminar o protagonista do livro, o cientista Wang Miao, e no lugar dele colocar cinco personagens inéditos para ocuparem o centro da trama. Eles compõem um grupo diverso de jovens e brilhantes cientistas. Cinco amigos de faculdade que seguiram carreiras muito diferentes, mas que se reúnem para tentar desvendar os fenômenos misteriosos que começam a atormentá-los. É como se tivessem dividido o Wang Miao em cinco, distribuindo aspectos do personagem entre cada um dos jovens cientistas. E a terceira grande diferença da adaptação é o ritmo dos acontecimentos. No livro, o mistério é desenvolvido com paciência, enquanto na série da Netflix, as respostas vão surgindo numa velocidade muito maior. A consequência disso é que a trama do primeiro livro da trilogia já é esgotada no quinto episódio da temporada, fazendo com que os três capítulos restantes tragam eventos baseados no segundo livro, chamado A Floresta Sombria. Com mudanças tão fortes em relação ao livro, muitos fãs mais puristas podem cair na tentação de descartar a série da Netflix por completo. O que, em parte, me parece um erro. Porque as alterações foram feitas com propósitos evidentes. Por exemplo, a ideia de trocar o protagonista do livro por cinco personagens novos. Por mais que eu goste muito do Wang Miao, também reconheço que preencher a série de TV com um elenco maior, faz sentido. Não só porque cria vários pontos de vista diferentes pra deixar os episódios dinâmicos, mas também porque o elenco diverso remete à ideia de que a ameaça alienígena é algo que vai afetar a humanidade inteira e não só um país ou uma etnia. Também ajuda o fato de que as dinâmicas entre os novos protagonistas sejam bem desenvolvidas, ainda que individualmente esses personagens não sejam tão cativantes assim. Por exemplo, o jeito como escrevem a Og como alguém que só sabe se comunicar brigando com os outros, infelizmente faz ela ser uma personagem de uma nota só, desperdiçando o conflito moral instigante dela com cenas repetitivas de reclamações sem fim e isso faz ela se tornar quase insuportável. Mas pelo menos a forma como ela instiga os colegas a refletirem sobre os seus próprios atos ajuda a avançar as subtramas dos demais. Já o Jack pode ser irritante no começo com a sua imaturidade, mas depois ele conquista a gente aos poucos ao revelar o coração que ele tem ao ajudar o Will. Tem também o Sol, que sozinho é bem entediante. Mas depois, no fim da temporada, ele parece bem mais valioso, não só por ter demonstrado a sua lealdade aos amigos, mas também porque agora ele ocupa uma posição de prestígio que pode salvar a humanidade. E pra fechar temos a Jean e o Will, que isoladamente parecem meio sem personalidade, mas quando juntos conseguem estabelecer uma dinâmica tocante em meio à batalha do Will contra um câncer sem cura, levando a trama numa direção dramática que nunca parece forçada, especialmente pelo papel que o Will desempenha nos episódios finais pra ajudar a humanidade. Outra mudança drástica que tem o seu lado positivo é a aceleração dos acontecimentos. Dá pra ver que D&D quiseram se focar muito no lado de O Problema dos Três Corpos, que é mais voltado pro suspense. A proposta é criar um mistério instigante, mas sem muita enrolação, sem ficar esticando os enigmas infinitamente à la J.J. Abrams. Em vez disso, respostas fundamentais surgem num ritmo constante e com enorme peso dramático, dando lugar a novos mistérios e novas respostas. Junte isso a momentos mais intensos de dinamismo, a reviravoltas bem executadas e as cenas de grande espetáculo visual, e você tem em mãos uma mescla eficiente de ficção científica, história de detetive e conspiração governamental. De um jeito que instiga a curiosidade e nos deixa com vontade de descobrir o que vem no próximo episódio. É por isso que quando a gente olha pra série da Netflix por si só, sem comparar com o livro que lhe deu origem, a gente enxerga aqui um seriado bom. Um programa capaz de prender a nossa atenção do início ao fim com seus mistérios e suas surpresas, em meio ao embate entre humanos e extraterrestres, com direito a algumas cenas de gelar a espinha. Só que, se o livro original se tornou um clássico contemporâneo da ficção científica, não foi porque ele é somente divertido e intrigante. Foi porque ele tinha uma profundidade e um escopo intelectual extraordinários, num nível que a gente não enxerga na série da Netflix. E isso foi consequência direta de algumas das mudanças mais drásticas que os showrunners fizeram. Um exemplo é a falta de interesse do seriado com o conceito científico que tá no próprio título do programa. No livro, o autor Liu se esmiúça em detalhes e explicações sobre os princípios matemáticos e astrofísicos por trás do problema dos três corpos. Mas ele faz isso com simplicidade e paixão suficientes para que nunca apareça uma aula entediante de ciências. Ele explica muito bem a história por trás desse conceito e por que ele permaneceu sem solução durante tanto tempo. Ele dedica todo um capítulo a mostrar como um personagem descobre a solução do problema dos três corpos e como essa descoberta repercute entre os cientistas. E, acima de tudo, o autor escreve várias cenas da realidade virtual que demonstram uma e outra vez como os três sóis do planeta alienígena são pavorosos. Depois que é revelada a reviravolta de que esse sistema é governado por três sóis, o autor inventa mais e mais catástrofes para demonstrar como os três corpos celestes são imprevisíveis e implacáveis. E é essa repetição catastrófica que faz o problema dos três corpos sair do campo teórico-científico e ganhar uma dimensão emocional na mente dos leitores. A gente empatiza muito mais com a busca dos extraterrestres por um novo lar porque o livro deixou assentar na nossa cabeça o horror infinito que é estar sujeito ao problema dos três corpos. Mas, na série da Netflix, a gente não vê a mesma paixão pelo problema matemático do título. A gente ganha uma explicação bem simplificada com a ajuda de objetos cenográficos e, mais tarde, temos só duas cenas mostrando a destruição causada pelos três sóis. E uma vez que fica estabelecido que esse é o grande desafio para os extraterrestres, o problema dos três corpos cai no esquecimento pelo restante da temporada. Até porque depois entra em cena outro conceito científico para chamar a nossa atenção, que é o das dimensões dentro de outras dimensões que os seres humanos não conseguem enxergar. Uma ideia que, no livro, também é abordado com muitos detalhes, mas no programa, mais uma vez, é retratado de maneira superficial. E tudo isso tem ligação direta com a questão que eu comentei agora há pouco do ritmo da série. Por mais que eu tenha elogiado o compasso acelerado por manter a história envolvente, o outro lado da moeda é que, nessa pressa de avançar a trama, os showrunners sacrificam o potencial que um aprofundamento maior na ciência tinha para deixar a história ainda mais impactante. Eu não estou dizendo que a gente precisava de explicações ultra detalhadas e chatas, mas sim que deixar a gente se familiarizar por mais tempo com esses conceitos científicos poderia fazer a obra parecer ainda mais inquietante, como o livro deixou tão evidente. E isso sem contar quando o desinteresse evolui para descaso. Eu penso muito, por exemplo, nas cenas da realidade virtual. No livro, esses são momentos estranhos, mas também hipnotizantes. O mistério por trás dos corpos celestes e as destruições são descritos como eventos assombrosos. Mas no programa da Netflix, os showrunners decidiram tratar essas cenas com muito menos seriedade. O tempo inteiro eles ficam tentando criar diálogos engraçadinhos e personagens caricatos. Mas se tem algo que a dupla D&D não sabe fazer bem, é humor. Então as tentativas de comédia parecem não só forçadas, mas também vergonhosas. E assim, aqueles que poderiam ser alguns dos momentos mais chocantes do programa ficam parecendo meros joguinhos que não devem ser levados tão a sério. Sendo que depois a gente descobre que aquilo não era um mero joguinho, mas sim algo muito mais complexo e solene. De forma similar, o programa trata constantemente a ideia do contato com alienígenas como se fosse algo meio risível. Mais de uma vez, bastou um personagem mencionar alienígenas para que alguém fizesse um comentário irônico, indicando como o conceito parece besta. Sendo que no livro isso nunca é tratado com descaso ou ironia. Junte isso com a recusa da série de enxergar vários dos seus fenômenos astronômicos surreais com o devido peso dramático, e você vê que essa é uma adaptação de sci-fi que muitas vezes parece ter vergonha de seguir os passos do livro e de ser sci-fi demais. A outra mudança drástica que afeta a adaptação é o já mencionado afastamento da trama da China. Beleza, dá pra entender que isso foi feito também por motivos práticos, já que seria inviável uma produção americana filmar tudo na China. E isso também é um jeito de fazer a série refletir a crescente globalização do mundo. Mas nisso, uma enorme parte do DNA do livro original fica pra trás. E isso é uma pena porque muito da força temática do livro vem do retrato que ele faz do passado desse país. No original, a revolução cultural chinesa é relembrada constantemente com flashbacks assustadores. E a gente vê como os personagens no presente ainda sentem os traumas daquele período. Especialmente com a Ye Wenjie, que se aliou aos extraterrestres por conta da desilusão dela por ter visto tantas atrocidades cometidas por humanos na juventude dela. Horrores esses que são muito detalhados e explorados no livro, mas na série, são concentrados a um punhadinho de cenas nos primeiros dois episódios e pronto. O trauma chinês acaba sendo quase tão esquecido pela série quanto o problema dos três corpos em si. E isso é relevante porque a revolução cultural contribui muito pra força temática da obra. Afinal, no livro, mais tarde o trauma da revolução cultural retorna simbolicamente quando a gente vê que a humanidade tá na verdade dividida não entre duas, mas sim entre três facções. A dos que querem lutar contra os aliens, a dos que querem a ajuda dos aliens pra salvar os humanos e a dos que querem que os aliens eliminem a humanidade por completo. Ou seja, um grupo que teoricamente deveria estar unido pelo mesmo objetivo vai se consumindo numa batalha interna. Exatamente como o livro tinha mostrado pra gente lá no começo, com a guerra civil entre as facções divergentes dentro da revolução cultural. E o mais brilhante é que essa ideia da humanidade se voltando contra si mesma remete ao próprio título do livro. Tal qual o planeta distante que é sempre destruído em meio à força gravitacional de três sóis, os humanos parecem igualmente condenados à ruína por serem puxados por três facções indo em direções opostas. É o problema dos três corpos no nosso próprio lar. Mas muito disso se perde com a adaptação da Netflix, que reduz a divisão da humanidade a uma versão mais simples com dois grupos humanos rivais. E como a adaptação deixa rapidamente de lado os traumas deixados pelos conflitos históricos de ontem, a obra perde um dos seus comentários mais contundentes. O de que a sina eterna da humanidade é não aprender com os erros que ela cometeu no passado. E assim a gente vai percebendo que a série da Netflix tem uma prioridade diferente da do livro de Si Xin Liu. Enquanto um quer nos desafiar, o outro se contenta em apenas entreter. Afinal, o livro se tornou um clássico porque ele vai fundo na sua ciência complexa não só pra divertir com seus mistérios e reviravoltas, mas também pra nos inquietar a ponto de reavaliarmos como a gente enxerga a humanidade e o nosso lugar no universo. Enquanto na série da Netflix, tudo é simplificado numa narrativa de nós versus eles, muito mais interessada em ser eletrizante. É uma adaptação que foge do lado mais provocador do livro pra se focar no que é mais direto ao ponto e confortável de assimilar, como quem não quer que a gente passe tempo demais pensando sobre as suas questões mais difíceis. O que finalmente me traz de volta pro tal do pão indiano. Naquela cena, a Jean usa esse alimento pra explicar que existem dimensões contidas em outras dimensões, mas que a nossa percepção humana não consegue enxergar. Pois bem, é como se a série da Netflix fosse esse pão indiano. Algo mais raso que, lá no fundo, esconde dimensões muito maiores e mais fascinantes. Mas só quem teve contato com o livro vai saber que essa grandeza está ali. Porque infelizmente, os showrunners preferiram deixar as dimensões mais profundas de O Problema dos Três Corpos ficarem ali, escondidas, em prol de um pãozinho mais fácil de digerir. E veja bem, o entretenimento puro por si só não é demérito nenhum. Até porque, eu repito, olhando a adaptação isoladamente, a gente vê que essa não é uma série ruim. Esse é sim um programa que engaja com espetáculo e mistério, proporcionando boa diversão durante oito horas. Mas pra quem teve contato com a genialidade de O Problema dos Três Corpos original, é inevitável sentir uma pontada de decepção ao ver o potencial desperdiçado do programa. Que tinha tudo pra ser uma obra-prima inesquecível como o livro, mas que se satisfaz em ser um sci-fi de dimensões reduzidas pra ser rapidamente consumido numa maratona de fim de semana. O que demonstra que, apesar da nova série remediar sim um pouco da infâmia que a dupla D&D adquiriu com o fim de Game of Thrones, esses caras vão ter que nos dar acesso às camadas mais profundas de O Problema dos Três Corpos numa próxima temporada, caso eles queiram voltar a ocupar outra vez o trono da TV Contemporânea. Pessoal, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E ó só, se você quer ajudar a manter o Entreplanos no ar, você tem algumas opções. A primeira delas é o botão de Valeu Demais, que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Mas se quiser ajudar a gente com um valor mensal, aí você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entreplanos no Apoia-se. E aí você vai ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos que eu preparo pra esse pessoal. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas pra gente trocar uma ideia e também o nosso CineClube Entreplanos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Pra ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.